Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui muito feliz com os corações, aula pronta, eu quero passar pra vocês, pra gente passar essa essa ideia maravilhosa pra frente, vamos fazer esses corações, o que que é, Sônia, pra você que está vendo hoje, que não viu a nossa conversa anterior? Isso aqui, gente, é uma almofada coração, que a pra gente fazer doação para as mulheres, é, pacientes que passaram com uma mastectomia, sente muita dor, muita sensibilidade aqui, o ombro acaba pesando, então isso aqui, olha só, a mulher vai fazer isso aqui depois que fez a cirurgia, pra apoiar o braço, pra não sentir dor, pra pra cobrir o vazio que ela sente aqui também, então isso aqui é carinho, isso aqui é amor, que você vai me ajudar passar pra frente, assim como um dia eu aprendi com uma pessoa muito querida que me passou como fazer, como usar o molde, eu estou passando pra você e te peço, faz você e depois vai passando pra frente e vai fazendo esse mesmo pedido pra pessoa, ó, eu te ensinei, agora você passa pra frente, sem custo nenhum, então a pessoa vai fazer, vai ensinar pra outra e não vai cobrar nada, porque isso aqui, ó, é amor, é carinho, isso aqui, amor, a gente dá, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou ensinar aqui, vou mostrar pra vocês como, é, imprimir o molde, como usar, o tecido que usar, a quantidade do enchimento, olha só, ele fica super maleável, ó, ele fica, até parece que ele está vazio, mas é isso mesmo, ele tem que ser leve e confortável. Outra coisa, você pode fazer no tecido masculino também, isso mesmo, gente, homem também usa, homem também faz cirurgias aqui, é, o homem também tem câncer de mama, vocês sabiam? Eu não sabia disso, mas depois fiquei sabendo com a nossa amiga lá do do Instituto Clás, a Ingrid, que nos explicou, então, você vai doar pro hospital, vai doar pra uma ONG, pra uma instituição, pode fazer com o tecido masculino também, que também é super útil, tá bom? Então, eu quero falar pra vocês, eu aqui sou voluntária do Instituto Clás, então, eu e minhas alunas nos reunimos aqui e fazemos pra ela colocar junto nos kits que ela envia para os pacientes, que ela envia pros hospitais, pra quem está precisando, mas você aí, vai participar dessa corrente, você não é obrigado a enviar pra mim, se quiser enviar aqui pro Instituto, ok, vamos receber com maior alegria, mas eu quero que você faça, que você participe, que você vai levando essa ideia pra frente, doa aí no hospital na sua cidade, numa ONG da sua cidade, cê conhece alguém que está precisando, faz, leva, doa lá o carinho, mostra pra pessoa pra que serve, pra fazer esse apoio aqui, que vai amenizar muito a dor dela, tá bom? E na hora que a pessoa recebe o kit, ela dá um sorriso, gente, é uma alegria que ela sente, porque ela sente o carinho de uma pessoa por ela, ela sente um acolhimento, isso é bom demais, tá bom? Então, o que eu quero pedir pra você, passe essa ideia pra frente, tá bom? Vou explicar aqui tudo pra vocês, e se ainda ficar alguma dúvida, me pergunta aqui, entra lá no meu direct, entre lá no Instituto Class, a Ingrid, que é a presidente do Instituto, vai te explicar, e outra coisa, ela me, ela, ela disse que eu podia falar isso pra vocês também, sobre o Instituto, o que você precisar, tá passando por esse momento, conhece alguém, a pessoa tá com dúvidas, é, dos seus direitos, o que que ela pode, o que que ela não pode, tá com dificuldade pra conseguir remédio, o Instituto tem advogados que te ajuda gratuitamente, tira suas dúvidas e te ajuda também a dar andamento nisso, é só você entrar em contato aqui, fala lá com a Ingrid ou com a secretária que te atender, você vai ser super bem atendida. E se você também sabe de alguém que precisa do kit com coração, lencinho, creminho, nós também disponibilizamos pra vocês, nós eu falo porque eu sou voluntária lá da ONG, né, da do Instituto, mas a Ingrid manda com todo carinho pra vocês, tá bom? Porque nós sabemos que é muito difícil, é muito complicado esse momento, então assim, o que tiver ao alcance da gente, a gente ajuda e você também vai fazer parte agora desse, dessa corrente, tá bom? Você também vai estar ajudando com os corações. E se você quiser mandar pra nós, quiser fazer, não tem onde mandar, não sabe onde enviar na sua cidade, quiser nos mandar só o coração costurado, sem o enchimento, porque eu sei que o correio é caro pra enviar coisas pesadas, pode enviar que aqui nós temos enchimento, a gente vai encher, vai mandar pros hospitais, mas eu quero que você se sinta livre pra fazer aí e entregar na sua cidade, em qualquer, num hospital que tenha pacientes em tratamento com câncer, que precisou fazer a mastectomia, então gente, vocês fiquem à vontade. A nossa ideia é passar pra frente isso aqui, tá? Aprenda aí, assista minha aula, faça e passe pra frente, vai pedindo pras pessoas irem passando também, tá bom? Bora lá pra nossa aula e dúvidas, pode me chamar, pode entrar em contato com a instituição também, pode me chamar no Instagram, estamos aqui pra te ajudar, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá então, meus amores, vamos conversar sobre o molde. Olha só, eu tô disponibilizando o molde aqui pra vocês. Como o molde, ele é um pouquinho grande, ele não cabe inteiro na folha A4, eu não quis colocar na folha A3 para não dificultar, que eu sei que muita gente tem essa dificuldade pra imprimir. Então, olha só, eu desenhei a metade do coração, coloquei as medidas dele aqui, aí vocês vão fazer o quê? Vão imprimir, vão recortar o coração nessas marcações e vão unir ele aqui, olha só. Vocês terão isso aqui, ó. Tá vendo? Que é o quê? Exatamente este meu molde. Então, aqui você tem a metade do coração. Você vai unir e aí você vai conferir essa medida aqui, tá vendo? Que eu tracei uma linha reta, comecei aqui de cima, vim até aqui. A altura aqui do nosso coração, ele tem que ter quarenta e um centímetros, é entre quarenta e quarenta e um centímetros, tá? Não pode ser maior que isso, não fica muito grande. E aqui, a metade do coração, a largura aqui da metade, dezenove centímetros, tá? Então, olha só, depois que você montar, ele daqui aqui tem que ter entre quarenta e quarenta e um centímetros. Esse meu tem quarenta e um, pode fazer igual que vai dar super certo. E essa metade, ó, dessa entradinha aqui do coração. Aqui, tem dezenove centímetros, tá certo? Então, vocês imprimam, recortem e vejam se deu a medida certa. Se não deu, regula aí a impressora, eu não sei como é que funciona, porque cada impressora é diferente, não adianta eu dar muito detalhe aqui sobre a impressora, porque a minha é diferente da sua. Então, o que você precisa saber é que tem que ter essas medidas. Se não deu, de repente, até a mão livre, você consegue dar uma aumentada aqui, tá bom? Então, é isso. O molde pronto. Aqui é a metade do coração. Você vai escolher o seu tecido, um tecido cem por cento algodão. Esse aqui é um tricoline simples, ó, porém, ele é de algodão, tá? Você vai pegar o seu tecido, vocês estão vendo que tá meio amarrotadinho? Porque ele precisa ser lavado antes. Eu pego o tecido, vim da loja, eu tenho aqui no meu ateliê, levo pra casa, coloco ele num baldinho, com sabão neutro, não se preocupe com amaciante, com cheirinho, porque até é bom que não tenha cheirinho, tá? Ele tem que tá bem neutro. Coloco lá, ele dobrado assim mesmo, eu dou umas espremidas, por quê, gente? Pra tirar a goma, pra tirar o pó, porque esses tecidos vêm da fábrica, eles vêm sujos, eles são jogados pra lá, pra cá, vêm na caixa. Então, não são tecidos limpinhos, higienizados. Então, eu faço isso, coloco lá no sabãozinho neutro, dou uma apertadinha, pra sair bem. Eu não abro ele ficar esfregando, pra ele não desfiar muito. Fiz isso, ligo a minha torneira, água, corrente e vou. Vou apertar até sair todo o sabão e eu vi que ele tá limpinho, que a água tá saindo limpinha e ele já está bem maleável. Fiz isso, dou uma torcida, eu posso até pôr na máquina pra centrifugar, mas tudo dobradinho assim. Centrifugou ou torceu, ele tá sequinho, você faz isso aqui, ó. Você abre um tanto dele, olha, eu abro assim, vou pro meu varal e estendo ele desse jeito aqui, ó, dobrado mesmo. Secou, venho pro ateliê, vamos fazer o coração. Ó, esse aqui tá com essa marca aqui, porque eu já fiz. Eu dobro ele, deixa eu dobrar ele, que eu já mostro pra vocês que a câmera aqui vai ficar meio difícil. Olha só. Dobro ele dessa forma, direito com direito. Deixa eu pegar aqui o meu molde, que eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu, Sônia, faço. Dobro uma faixa onde caiba o meu coração inteiro, tá vendo? Esse aqui cabe, tá? Dobrei dessa forma, eu venho e dobro daí ao meio. Por quê, gente? Eu vou cortar ele aqui agora, olha só, eu já vou tirar as minhas duas partes. Vocês estão vendo? Porque, olha, eu tenho essa parte, eu tenho essa e tenho essas duas aqui de baixo. Então, se você tiver tecido pra cortar dessa forma, ok. Se não tiver, pode cortar uma parte de cada vez, só tem um detalhe. Ele não pode ter emenda aqui no meio, você de repente pensar, vou usar os retalhos. Infelizmente, não dá, gente. Ele tem que estar assim, assim, olha, inteirinho. Aqui não pode ter costura. Costura é só em volta. Porque se tiver costura aqui, vocês pensem a delicadeza. A pessoa com a cirurgia que é da mastectomia vai colocar um vão aqui, uma, algo aqui altinho que fica a costura, vai machucar. Então, ele tem que estar inteiro, tá? Você pode cortar uma parte de cada vez que eu digo, olha, essa parte aqui, ó, tem um pedaço pequeno, não dá pra eu dar essa segunda dobra. Então, eu corto esse, depois eu venho e corto essa outra parte. Aí, pode. Aqui eu tô mostrando pra vocês já como sair frente e costas do meu coração, tá? Se você não tiver pra fazer dessa forma, pode fazer só a frente e depois só as costas, ó. Aí, venho aqui onde estão as dobras do meu tecido e encosto aqui o centro do meu coração. Estão vendo que isso aqui é o centro? Encosto ele direitinho, beiradinho, olha só. Venho, risco com a minha caneta e pego a tesoura e corto. Só que eu preciso deixar, olha só, uma beiradinha aqui, tá? Porque a costura eu vou passar exatamente sobre o meu risco. Risquei desse lado, viro o meu tecido e risco do outro. Esse aqui eu ainda não risquei do outro, esse eu risquei, olha só. Estão vendo? Olha, risquei aqui, virei o meu tecido e risquei aqui também, porque agora eu vou pra máquina, alfineto aqui, tá? Cortei ali, né? Alfineto e vou passar uma costurinha exatamente sobre o risco que eu fiz. Só vou deixar uma aberturinha aqui, vocês estão vendo aqui a pontinha, o finalzinho do meu coração? Aqui acaba sendo uma parte que é costura reta, então aqui vai ficar fácil pra eu fechar depois. Melhor do que eu deixar aqui, porque o lado que é circular pra gente dobrar depois é meio chatinho, né? Então, olha só, eu inicio aqui a minha costura, costuro aqui uns cinco centímetros, deixo aqui a abertura de uns dez ou doze centímetros e inicio aqui de novo com retrocesso, venho, costuro tudo aqui em volta. Então, é isso, gente. Então, os cuidados. Tecido cem por cento algodão, lavado, não pode ter costura aqui central, não pode ter emendas de tecido nele, no meio dele, tá bom? E aí, vamos costurar, deixar aqui essa aberturinha e aí eu já vou dando mais as outras dicas pra vocês sobre o enchimento. Olha só, gente, costuradinha. Eu levei a câmera ali pra máquina, mas acabou, eu achei que eu tava gravando, filmando e não gravou. Falei algumas coisas, mas vou repetir aqui. Gente, quando vocês começarem o preparo, a lavar o tecido, até na hora de comprar, vão passando coisas boas em seus pensamentos, fazendo uma oração, pedindo pra que Deus esteja abençoando a pessoa que for receber esse trabalho, pra que ela creia na cura dela e vai pedindo pra que Deus cure, porque Deus cura mesmo. Então, vai assim, passando coisas boas, sabe? Torcendo pra cura dela, torcendo pra que ela esteja bem, pra que ela fique bem, tá bom? Agora, gente, isso aqui é muito importante, esses pensamentos positivos que eu tô falando pra vocês, essas palavras positivas. Você não vai ver a pessoa que vai receber, de repente. Igual aqui, nós nos reunimos e fazemos um grande número e mandamos pra ONG. Muitas vezes, a gente não sabe quem é a pessoa, só as que dão depoimentos depois. Mas, assim, manda um pensamento, uma energia positiva pra pessoa através do seu trabalho, tá bom? Olha, tudo pronto, tudo certo. Aqui, olha, passei a costurinha exatamente onde eu risquei. Pra não dar aquelas preguinhas que muita gente diz que isso acontece, ó, vem aqui com a tesoura, dá um piquezinho até a próxima costura. Dão um pique reto e dou mais um piquezinho aqui do lado desse outro. Olha só, fiz isso. Eu gosto também de dar um pique aqui nessa parte arredondada, tá? Porque como é uma almofada, gente, que a gente não vai encher muito, ela pode ficar com algumas preguinhas. Então, fazendo isso aqui é mais um capricho, tá bom? Se você tiver a tesoura de picote aí, pode usar, é mais rápido. Eu tenho aqui, mas eu tô querendo mostrar tudo da maneira mais, assim, comum, que eu acho que todas aí vão conseguir, que eu sei que muita gente não tem todo esse material, não é mesmo? E venho aqui embaixo e corto essa pontinha, olha, tá vendo? Já desviro aqui o meu coração, deixei aberto aqui, olha só. Já vamos desvirar ele e eu vou já encher. Gente, eu já sei aqui de cabeça a quantidade, eu vendo ele cheio, eu já sei. Mas eu vou dizer pra vocês, o enchimento aqui, o peso da fibra não pode passar de 200 gramas. Eu gosto de colocar 160 gramas. Eu vou dando aquela espalhadinha. Aí, o que que eu faço? Os primeiros que eu fiz, eu tinha a balança aqui perto e eu ia pesando, tá bom? Como eu já sei, assim, como eu faço muito e eu já de pegar, eu já sei, isso aí é igual tudo que a gente faz muito, a gente acaba assim, sabe? Já sabendo, assim, sem até pesar. Olha aqui, ó. Parando de falar e mostrando pra vocês, ó. Não tem ruguinha e olha como ele fica mais aberto. Ele não é aquele coração fechadinho. Então, vamos lá, gente. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês a fibra que eu uso. Olha, fibra siliconada, não alérgica, inodoro. Isso aqui, tem gente que chama de fibra virgem. Por quê? Não é a fibra reciclada, porque temos essa fibra que é pura e temos a reciclada. A reciclada, ela é feita de garrafas pet. Então, pra esse tipo de trabalho, ela não vai servir, tá bom? Aquelas lá eu compro, eu tenho aqui também, eu uso pra fazer peso de porta, coisinhas assim. Então, pra coisas de criança e principalmente pra esse trabalho aqui, não dá. Tem que ser essa fibra anti-alérgica, sem cheiro, macia, tá bom? Aí, o que que a Sônia faz? Eu já faço aqui os kitzinhos, olha, eu deixo separadinho a quantidade certa pra cada almofada, porque ela tem que ter aqui dentro de enchimento entre cento e sessenta e no máximo duzentas gramas. Eu geralmente, as minhas fica entre cento e sessenta e cento e setenta gramas, tá bom? Então, eu já deixo aqui separadinho. Aqui tem cento e setenta gramas, eu já vou fazendo os kits e deixando aqui. Aí, eu só abro aqui, viro aqui na minha mesa e vou encher, deixa eu empurrar esse tantinho pra rolar, e vou encher a minha almofada, olha só, tá? Eu já vou deixando separadinho, porque daí eu não preciso ter a balança aqui do lado, cada almofada eu ir pesando, senão eu vou perder muito tempo. Olha só, eu vou abrindo, vou desfiando bem a fibra, por quê, gente? A almofada, ela tem que ser confortável, ela não pode ter caroço, às vezes eu faço trabalho aqui com enchimento, eu brinco que não pode ter celulite, que é o quê? Aquele enchimento que a gente vai pondo a fibra tudo apressadamente, vai ficando aquelas pelotas, aquelas bolinhas. Isso aqui tem que ter muito conforto, gente, que é pra uma hora muito delicada, tá? Com o apoio aqui, onde a pessoa vai estar bem sensível, tem que ser uma coisa super fofa, bem maciazinha, tá? Você tomando esses cuidados, vai ficar perfeito. Se vocês tiverem aí a máquina, o tecido pra fazer, Sônia, a fibra tá cara, não consigo fazer, gente, faz uma corrente aí, pede doação pra alguém, até na tua família, com os amigos, explica o trabalho que você vai fazer, que você vai entregar aí em alguma associação, no hospital, tenho certeza que as pessoas vão amar participar. Muita gente, às vezes, fala, eu já ouvi isso, é, ai, o que a gente faz a gente não mostra, ai, fica mostrando. Gente, o que eu faço aqui, tô mostrando pra vocês, não é pra eu me aparecer de forma alguma. Por que que eu tô mostrando? Porque um dia eu senti vontade de ajudar e não sabia como que eu podia ajudar, o que que eu podia fazer. Eu achava que era só dinheiro e muitas vezes a gente não tá com dinheiro pra depositar, pra ajudar. Então, a gente pode ajudar com o trabalho das nossas mãos. Então, isso aqui é uma ideia que a gente passa pra frente. É como eu tô falando pra vocês, é uma corrente que a gente faz, não é? Se eu não falasse, por exemplo, muita gente, que muitas de vocês se disponibilizaram, me responderam, que, ai, eu quero participar, eu quero levar pro hospital, eu quero ajudar a minha amiga, ou eu quero, não tenho ninguém, assim, graças a Deus, mas eu quero ajudar. Então, gente, olha aí, foi uma ideia que eu passei pra frente, que você também não sabia. Então, o intuito de falar é esse, só que muita gente acha que a gente tá falando só pra mostrar que faz alguma coisa, mas não liga, se alguém falar isso pra você, no momento, você pode até sentir magoada, mas não liga, não. Passa pra frente, que isso aqui é um bem muito grande que você tá fazendo, que você tá ajudando. Olha só, gente, ela tá quase pronta. Olha só aqui a bolinha que sobrou, pra vocês verem como dá certinho. Olha, agora isso eu vou pôr aqui e já vou fechar. Então, é assim, gente, muita gente não faz, mas gosta de falar, né? Então, não liga, não vai, não se sinta ofendida, tá bom? Vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo um pouquinho, olha aqui, tá vendo? Se você fizer assim, ó, a sensação é que ela tá vazia, mas não, é isso mesmo, ela tem que estar assim, ó, a pessoa vai por aqui, ó, super macia, não tem peso pra ela carregar, não tá aquela coisa cheia de pelotinha, olha só, bem retinha, bem certinha, bem fofa mesmo e cheio de amor, né? Então, agora, a gente vai fechar aqui, ó, eu dou essa vincadinha aqui da costura, tá? Deixa eu pegar aqui meu clips, prendo. Aqui, gente, pode ser fechado na mão, pode ser fechado na máquina. A gente, como faz grandes quantidades, nós fechamos na máquina, ó. Vou na máquina, passo uma costurinha bem na beiradinha pra ficar bonitinho. Então, a gente faz aquele monte e depois vai pra máquina. Nós nos reunimos aqui, então, nós fazemos assim, uma risca, outra corta, outra vai pra máquina, outra já vem encher, aí uma, outra já vai passando a costura. Então, nós aqui, eu vou contar pra vocês como que eu faço. A gente se reúne uma noite aqui, assim, quando a gente vê que tá acabando lá da ONG, nos reunimos à noite, porque muitas trabalham. Então, nos reunimos aqui à noite, cinco, seis mulheres e vamos fazendo. Nossa, rende demais! A gente já fez muitas, muitas, muitas mesmo. Então, eu vou fechar aqui, já vou mostrar pra vocês essa e essa aqui também prontinha. Olha só, meus amores, vamos fechar aqui, então, essa aberturinha na máquina, porque a gente ganha tempo. A gente vai fazer a costura bem na beiradinha, olha, como eu falei pra vocês lá na mesa. Dobrei, vinquei, tá? Coloquei aqui os meus grampinhos e vou passar essa costura bem na beiradinha. Temos que tomar o cuidado pra ficar bem fechadinho, pra não vazar manta, tá? Manta não, enchimento. A gente usa tanta manta, né, na costura criativa, que eu acabo confundindo. Ó, ajeita aqui direitinho as beiradinhas. Procure usar uma linha boa que combine aqui com tecido também, né, gente? Porque como eu falei pra vocês, tem que ter beleza aqui também, que a gente quer agradar, encher os olhos das nossas amigas, coisa bonita. Eu vou pôr minha mão aqui na frente só pra eu apoiar a pontinha, porque como é na beiradinha, se eu não apoiar aqui, ele vai escorregar, tá? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês como ficou, como fica bem legal. Olha só, não fica feio, tá vendo? Bem na beiradinha, olha só. Tá vendo? Fica desse jeito aqui, super lindo. Vou fazer agora nesse aqui também. Então, agora, gente, olha só, tudo costuradinho. Vamos cortar aqui essas pontinhas, observar se a gente não deixou linha nenhuma. Tome o cuidado que a gente usa o alfinetinho, não deixar nada lá dentro, tá? Tudo muito cuidado, muito carinho. Olha que fofurinha, que coisa mais... Não se preocupe com esse vaziozinho que fica aqui, porque é assim mesmo, e olha, ele é mais aberto. É isso sim, tá? Tá tudo certo. Porque esse aqui não é uma almofada de decoração, é pra amenizar a dor, pra dar conforto pras nossas amigas que estão passando por um momento difícil, mas que já vai acabar, vai dar tudo certo, não é mesmo? Então, olha só. Rapidinho fizemos estas duas aqui. Meus amores, então é isso, olha só. Fizemos essas duas lindezas, vamos fazer aí essa nossa corrente de amor. Vamos passar pra frente, assim como um dia eu aprendi com uma pessoa muito querida que me passou isso. Eu estou passando pra vocês e quero que vocês vão passando pra frente e vão dizendo pras pessoas. Vão passando, vão ensinando, porque gente, isso aqui pode parecer muito simples, muito pouco, mas é muito pra quem recebe. Tem gente que a gente vê lá pelo Instituto que eles não têm acesso a isso aqui, não têm acesso a um lenço, gente. Olha que absurdo! Tem gente que não tem, não tem como conseguir um lenço. Então, quando recebe o kit da instituição é uma alegria, são depoimentos tão lindos que enchem a gente, assim, sabe? Nossa, como faz bem? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu estou ajudando, mas não. São as pessoas que estão ajudando a gente. A gente fazer isso aqui faz um bem enorme pra gente também. Então, lembre-se do que eu falei pra vocês. Se vocês ouvirem alguém falar assim, ah, tá fazendo, pra que mostrar? Não, não estou me mostrando, não. Eu estou passando pra você, eu estou mostrando pra você que você também pode ajudar, que você pode ser útil. Não precisa nem ser com espécie, com dinheiro. É com o trabalho das suas mãos. Eu tenho tecido, eu tenho a máquina, posso ajudar? Eu vou ajudar. Se você trabalha e não tem tempo, faz à noite, faz no feriado, faz num domingo. Aqui no ateliê nós nos juntamos à noite, como eu falei pra vocês. Só que mesmo à noite tem mulheres que não podem, porque trabalham o dia todo, já disponibilizam uma noite pra vir fazer aula. Então, no dia de ajudar, prof, não vou poder vir ajudar. Elas colaboram doando tecido. Ou então, no dia do bazar lá no instituto, a gente, isso aqui é doado, tá, gente? Então, às vezes a gente faz bazar, porque o instituto também precisa de dinheiro pra se manter. Então, nós fazemos peças necessaires, bolsas, fazemos bazar e vendemos a preços, assim, baixos. E tudo que entra é 100% pro instituto. Então, essas mulheres que não podem me ajudar a costurar, no dia elas falam, prof, ir lá no bazar pra ajudar na organização, nas vendas, no atendimento, eu posso. Então, cada pessoa tem um jeito de ajudar, tá bom, minha gente? Então, passem isso pra frente. Vamos fazer isso, essa corrente linda de amor. Vamos ver se nós conseguimos confeccionar agora, nesse mês de maio, mil corações. Então, eu quero que vocês façam de vocês aí, vão marcando quanto que você fez pra você me contar, pra daí, no finalzinho, a gente ver quanto que a gente conseguiu. E vamos aumentando, porque se nós vamos conseguir fazer mil, depois, juntando mais pessoas pra quem você passou, vamos fazer muito mais, não vamos parar, tá bom? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. A única coisa que eu peço pra vocês aqui, passe isso pra frente, tá bom? E vamos fazer, vamos ver se nós conseguimos os mil. Se não conseguir, vamos supor que consiga só 100? Ok, não tem problema, são mais 100 sorrisos que nós conseguimos. Porque cada coração entregue é um sorriso, é uma alegria, é um amor que a pessoa sente. Tá bom? Beijo forte no coração de vocês, que Deus abençoe. E muito obrigada por ter se disponibilizado a se ajuntar a nós, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe sua vida.